Fala galera do canal, e aí tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano e estamos aqui para mais uma gameplay de Contrabando Policy. É um modo infinito, sem historinha para tirar o foco da gente, nós vamos só caracrachar e verificar e não sei o que. Temos o que? Temos três contrabandistas à solta e esse bandido procurado, hein? Esse aqui galera não é contrabandista, não vai achar no carro, quer dizer, vai achar ele, não vai achar contrabando. E temos um regulamento agora que é o seguinte, devido aos tumultos que ocorrem no país, o acesso a algumas regiões do Acaristão foi restringido. Somente pessoas com passe regional válido para lugares como Caricatica, Damora e Mazovia podem entrar no país. Eu não tenho ideia do que que é esse passe regional, não tenho ideia mesmo, velho. Será que alguma coisa nós vamos ter que melhorar? Deixa eu ver aqui rapidão, deixa eu ver rapidão aqui se tem alguma coisa para a gente melhorar. Edifícios, histórico, alojamento, tudo a gente já tem, né? Cara, então certamente não é nada disso. Certamente não é nada disso, eu não sei o que que é esse passe regional, nós vamos descobrir, né? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o primeiro veículo aqui do dia, um Zavede, Zavede, atenção Zavede. Demorou demais para vir, velho, já estou com medo dele fugir, hein? Vai fugir não. Ah, tá achando o que, rapaz? Opa! Boa tarde, senhor. Deixa eu pedir o documento aqui. Certo, certo. Eu falei que eu devolvo, velho. Cara, não é o... Devagar, devagar. É o cara. É o cara. Vamos pegar ele aqui. É... Ô, senhor. Senhor, por favor, sai do veículo. Ô, só para eu verificar um negócio aqui, senhor. Rapidinho, tá? Ó a roupinha dele, ó a roupinha dele, sabe? Tudo bom, né? Aqui, velho. Não tem marca, nem nada. Ô, Gamal. Você está preso, meu amigo? Meu Deus, se não for ele, eu estou ferrado. Uh, prenda o criminoso. Bom, muito bom, velho. Muito bom. Só que eu acho que ele realmente não tem contravando, tá? Não é para ter, né? Vamos ver. Vamos ver aqui. Não, é para ter mesmo. Tá. É, galera, eu acho que ele não tem. Convidados, vamos liberar. Ainda não vi o que é esse passe regional, né? Mas que se move, limpa para a gente. Criminoso, pego. 250. Beleza. Daqui a pouco eu já vou pedir o pessoal da prisão para vir buscar, né? Mas, por enquanto, vamos chamar o próximo. P.S. 147. 147. Temos três contrabandidos. Esse aqui está dentro do primeiro dia. Vai devagar aí, amigo. Opa. Tá. Bataide. 1 XT. Esse aqui é o cara que está dentro do primeiro dia, esperando para ser preso, ó. 1 XT. 1 XT no registro. Ah, aquele aqui, ó. Amigo. Então, por favor. Documento. Deixa eu ver se tem esse tal do passe regional. Ah, passe regional. Para da amor. Ok, amigo. Nunca vi isso, velho. Legal que eles colocaram coisas novas, né? No modo. Eu não preciso... A galera pergunta se precisa disso. Ah, calma aí. O que você... O que você quer comprar? Cigarro? Zingarro. Agora esteja preso. Agora esteja preso. Esteja preso, amigo. Parece que a prisão está cheia. Pois é. Então, deixa eu já chamar um reforço policial aqui, ó. Vou chamar ele para levar. Mas antes de ir lá pedir ele, eu vou limpar o veículo aqui, ó. A gente já viu que tem um nesse pneu. Aí, minha faca. Opa. Cadê? Opa. Olha isso, amigo. Opa. Apertei errado aqui, senhor. Desculpa. Subiu. Subiu. Tá. Pneuzinho já está furado. Este pneu aqui também. Este aqui já está cheio, hein? Este aqui está fácil de achar, né, galera? Depois tem que ver nas... Nas malas. No teto, não tem. Aqui atrás, não tem. Ele não tem porta-luva. Não parece ter, hein? Vamos ver nas... Mercadorias, ó. Detergente. Este aqui a gente abre. Pô, não parece ter nada, não, velho. Então, vocês já sabem, né? Se achou qualquer coisinha aí, deixe nos comentários. E o Maximóvel vai limpar agora. Faltou alguma coisa. Pneu traseiro. Tem o motor agora, velho. E vocês me ferraram. Aí me ferrou, porque nunca tinha no motor do Fitin. Porque ele era muito pequeno. Agora, já era. Deixa eu mandar limpar a cadeia. Tá. Ok. Fala comigo de novo. São as mercadorias aí. 14 itens. E vamos continuar. Se a gente achar mais coisa aqui, ele pode levar hoje ainda, tá? Vamos chamar o próximo. Atenção. Chatting. Carro de mafioso. Temos dois contrabandiros à solta. Um do Cagastão e um com a lista de carga que fosse ficada. E... Tem um negócio novo, galera. Que não tinha no modo história. Passe regional. Caricática da Amorimazovia. Caricática da Amorimazovia. Fala comigo, meu senhor. Você viu como é que é a voz dele? Snigodainara. Não... Ah, ele tem carga, sim. Cara, não parece ser... Doutor Grusco. Não parece ser contrabandiro, hein? Mas... Ó... Não tô vendo nenhuma marca, hein? Tá. Bagagem, bagagem. Sete bagagens e dois detergentes. Então, Maximov. Bota lá dentro de novo. Varixo? Ele vai botar. Botou. Bota. Não parece ser contrabandiro, então vamos pedir pra ele aqui, meu senhor. Documento, por favor. Atmaturo. Gostei da voz dele. Bom. Vamos confirmar aqui. Ele tem que entrar por Begria. Então, já não pode entrar. Não é a cidade que ele pode entrar, tá? Vamos fazer os nomes aqui. Gurgun Polat. Gurgun Polat. O nome dele tá errado aqui. Validade. Janeiro de 79. Nós estamos em maio, amigo. Número do passaporte. 21 4Q 4F89. Pelo menos isso tá certo, né, amigo? Pelo menos. Foto. A foto tá certa também? Tá. Tá. Depois da foto, lista de carga. Bagagem 7, detergente 2. Carro. Azam. 7,2. Azam é o carro de meu fioso. Azar é a Kombi. Placa. O WZ 10, 5,6 e Z. Tá sem placa na frente. O WZ 10, 5,6 e Z. Peso. O máximo é de 8.030. 1.710. Tá. O que mais a gente tem que ver agora? Carimbo. Carimbo e cor de fundo. Dos Rallys Unidos. Rallys Unidos. Essa corzinha aqui bate. Essa cor lá bate. Essa cor aqui também bate. O carimbo tá certo? Tá certo também. A gente... Agora beleza. Então agora a gente vê o veículo, né? Eu vi que ele tá com uma janelinha quebrada aqui. Ele tá com um para-choque ausente. Ele tá com um espelho quebrado. Espelho não. Luz quebrada. Tá com um para-choque ausente sim. Calma. Para-choque ausente não. Com um espelho ausente. Desculpa. Eu falei. Falei totalmente errado. E outra... Opa. Essa luz aqui tá quebrada ou é só reflexo? Tá quebrada. Luz quebrada. Deixa eu ver se tem outra janela quebrada, né? Parece que não. Parece que não, meu querido. Mas toma então seu documento. Hoje você não entra no nosso acaristão. Bora. Segue sua vida, ó. Só as três cidades. Da amor. De todo jeito ele não ia entrar, né? Mas agora eu não lembro mais a cidade que ele tava ali. Vamos ver. Perfeito ou não? Perfeito e promovido, amigo. Perfeito e promovido. Próximo. O caminhão chegando, galera. O caminhão chegando. Tem dois contrabandiros à solta. Sendo que agora a gente tem que verificar o passe regional por onde que eles vão poder entrar. Perikatka, da amor e masovia. Só essas cidades, hein? Fala comigo, meu querido. Tudo bom? Opa! Olha o que eu já achei, amigo. Desce aqui pra eu ver um negócio. Desce aqui que eu vou te mostrar um negócio. Vai no canto ali. Caramba, grosso. Ele não falou nada até agora. Vai. Põe a mãozinha pra cá. Não quero poprina. Não quero os poprinas. Não quero os poprinas. Põe a mãozinha. Tá. Deixa eu deixar em paz. Põe a mãozinha junto. Põe a mãozinha junto. Põe a mãozinha junto. Põe a mãozinha junto. Beleza. Vamos fazer a limpa aqui no veículo dele. Não dá pro nosso amigo levar. Mas pelo menos dá pra levar o contrabando, né? Ó o bode. Cara, o cara trouxe o bode de pedra. Muito bom. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Opa! Aqui é um lugar que quase nunca tem, né, véi? Tem que ser no machado? Nossa, que machado horroroso, hein? Que isso, amigo? O cara quis transformar o caminhão dele a álcool. Transformar ele pra ser um caminhão a álcool. Mano, os dois bodes dele é falso. Como que pode? Deixa eu ver aqui dentro. Ah! Ah, aqui, ó. Não pode, né? Bobear. Ah, eu tenho que ver o motor é do outro lado, né? Não, é por aqui mesmo. Acho que não tem nada. Não tem. Não tem. Não tem. Tendo de ladinho. Não tem. Vamos rebentar esse bode aqui, ó. Ó, ainda bem que eu já tinha comprado um pé de cabra. Isso aqui também não é possível, né? Cara, nem pra botar um bode de verdade antes, né, véi? Tá na minha mão. Tá na minha mão. Tá comigo? Não tá. Se vocês acharam o outro, deixe nos comentários. Mas eu não vi mais nada. Maximove limpa pra gente. Vindo torre, tem gente ali pra ver, hein, véi? Ó, não tem, não. Que beleza, hein, galera. Deixa eu entregar esse contrabando que eu peguei aqui agora. Vamos entregar. Tome todo o contrabando. Mais 77. Ó, ele pode levar mais um preso. Que beleza, hein? A cara deu de mal pra mim. Perfeito. É isso, galera. Já vamos encerrar o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo 2.800. Dá pra eu dar um upgrade em alguma coisa aqui, né? Não é possível, né? Não é possível, pô. Deixa eu botar alguma coisa aqui pra cima. A porta bugada. Que bosta. Ai, ai. Ó, eu tinha que ter usado esse aqui primeiro, né? Vou usar ele primeiro. Deixa eu ver o que eu posso melhorar. Edifício. Alonjamento. Escritório. 2.200. Cercas. Quartel. Qual que é o quartel? Eu vou comprar o quartel? Porque a gente... Eu já vi que o quartel eu consigo comprar o... Carequinha que fica lá dentro da cadeia, né? Número aumentado de leito para funcionários. Funcionários, amigo? Que funcionário? Não existe isso aqui, não, pô. Todo mundo é colaborador. É difícil. Pessoal. Aí, eu consigo... É, mas eu tô só com 900. Eu não vou pagar 600 no Moscovitch, né? Pra ficar moscando. Cadê o quartel? Deixa eu ver ele. Ah, tá ali, ó. Tá ali? Tá onde? É, tá aqui mesmo. Porra, mas não vale de nada, né? É só pra poder ter mais gente mesmo. Beleza. Galera, vamos encerrando o vídeo por aqui. Não temos mais nada pra mostrar. Eu... Esse modo aqui eu quero focar só no... No posto, né? Não vou ficar saindo do posto pra nada. Então, não vai ter muita coisa, né? Só as verificações mesmo. Galera, então é isso. Valeu, falou e fui!